Hello, galerinha aqui do YouTube! Sejam bem-vindos de novo para mais um tour. E hoje, eu acho que é uma das casas mais lindas que eu já mostrei aqui para vocês. Uma das, porque só tem casona aqui nos nossos tours. E hoje eu estou com o Felipe, ele que está gravando aqui o vídeo. Gente, essa casa é maravilhosa, é um dos condomínios que é o meu sonho. Eu sempre falo, Felipe, se eu fosse escolher um condomínio para morar, com certeza seria esse aqui. Olha quanta natureza tem, mostra, Fê, como é lindo. Muita natureza, que combina, que é a nossa cidade, que tem as cataratas. Linda! E essa fachada, gente, ela é moderna, estilosa, temporal. Ai, como se eu entendesse todas as coisas, né? E agora, vamos entrar para ver um pouco como é aqui dentro. Como eu falei para vocês, é uma casa nova, então ninguém está morando aqui. Está sem móveis ainda, está livre para a pessoa, né, Felipe? Que comprar, decorar do jeitinho que ela quer. Olha o tamanho dessa sala, que linda. E o mais lindo de tudo aqui também é essa escada aqui, gente. Quando você entra na casa, o que chama mais atenção aqui é essa escada de madeira. Mas olha isso, que lindo que ficou com esse vidro, né, que parece que é flutuante a escada. É essa a palavra? Chique, pôndria, chique. Fê, conta para nós o tamanho dessa casa. Então, Meire, essa casa aqui, ela tem 510 metros quadrados privativos. E de terreno, ela tem 819 metros quadrados. Isso é muito grande, é muito grande, né? Quantos quartos, quantos suítes tem aqui? Sim, ela é uma casa bem espaçosa. Ela tem 3 suítes aqui no andar superior e mais uma suíte terra. Eu ia perguntar do valor para você, mas eu vou deixar para o final do vídeo, tá? Então, guarda aí o valor. Fê, o que você acha mais atraente nesse imóvel aqui? Bom, principalmente, por estar num condomínio, um dos mais exclusivos de Foz do Iguaçu, né? Então, esse condomínio aqui tem bastante natureza, é um condomínio bem exclusivo. E é um condomínio que, além da natureza, ele foi projetado sem nenhum cabeamento de postes. É tudo subterrâneo. Então, isso ainda fica com mais beleza aí no condomínio, na parte externa. Verdade. Eu, como sou uma pessoa mais leiga, né? Que só gosto de olhar e admirar. Isso é muito legal, gente. Não tem esses fios. É muito top mesmo. Esse é um dos únicos, aqui em Foz do Iguaçu, que tem esse condomínio que tem isso? Sim, isso. É um condomínio bem exclusivo, principalmente por conta dessa infraestrutura que fizeram aqui, né? É, o que chama atenção, como o Felipe falou sobre a metragem de 800 metros, é isso. A distância de um do outro, né, Felipe? Não fica tão próximo às casas. Isso. E aqui nessa sala, assim, eu apaixonada por essa escada. É, a escada aqui chama muita atenção, né? É uma escada de estrutura metálica, com os degraus de madeira, com LED embaixo. Então, principalmente de noite, ela fica bem bonita aqui. Uma escada bem imponente. Outra coisa é essa parte também, né, Felipe, da luz natural, que fica bem claro. Gente, a gente tá com um dia super nublado, né? Que era a gente que queria um solzão pra gravar, mas tá super nublado. E olha essa luz que tá aqui, que maravilhosa, né? Sim, Mery, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. No andar de baixo, também no andar de cima, ela tem vidro quase na casa toda. Mas, aqui, essa parte de madeira na frente, foi colocado um brise justamente pra quebrar o sol. Então, não é uma casa que fica quente. Justamente porque entra claridade, mas o brise quebra os raios de sol que entrariam aqui dentro. Por isso que é bom ter alguém que entende, né? Porque é uma coisa bem pensada, né, com engenheiro, arquiteto, o negócio funciona, né? Então, pega, vamos mostrar pra eles também, que tem uma coisa muito legal aqui. Vou mostrar pra vocês, aqui, ó, essa parede, que parece uma parede cortada ao meio, revestida toda de porcelanato, ela é uma lareira. Olha, se você vier bem pertinho aqui, você consegue ver esse espaço aqui, é uma lareira. Então, no inverno, você pode ligar ela aqui e ela vai aquecer aqui no meio. Fica muito bonito esteticamente e também a funcionalidade de ser a lareira e esquentar o ambiente. Fê, mostra também que tem aí atrás de você, pra quem é degustador de vinho, de bebidas. Também a gente tem uma adega aqui, ó, uma adega climatizada. Então, já tem ponto de ar-condicionado pra deixar ali, né? Todo mundo que é apreciador de vinho sabe que o vinho tem que estar numa temperatura ambiente ali, uma temperatura mais baixa e em Foz é muito quente. Então, já é projetado aqui, ó. Então, pra ficar aqui numa temperatura certa, ideal para o vinho. Então, tem todo o espaço pras garrafas e foi revestido com esse revestimento de pedra, que também ficou bem bonito. Nossa, tá lindo demais isso aqui. E a iluminação, né, Fê, faz toda a diferença. Ah, com certeza. A iluminação é um dos pontos principais da casa, né, esses LEDs amarelos. E tem isso na casa inteira, se você for ver até aqui nos cortineiros das janelas. Agora tá um pouco claro, mas se você perceber aqui, ó, toda a casa tem fita de LED em todos os ambientes. Ai, eu tô muito videomaker. Fê, tira uma dúvida minha. Uma casa dessa, quando ela é construída, ela já tem um projeto de interiores ou não? Normalmente sim, né? Quando faz uma casa desse tamanho, ela já é projetada, cada ambiente dela já tem, né, um projeto, onde vai ser a sala, a mesa de jantar, né, e tudo mais. Eu perguntei isso por causa desse amadeirado que tem atrás de você? Isso, essa casa, ela é semi-imobiliada, ela tem os móveis planejados já, né, de alguns comos, mas ela não é totalmente imobiliada. Mas sim, ela já existe um projeto, né, que já define onde que é cada ambiente. Gente, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui a cozinha, onde já tem os móveis e a área gourmet. É, porque daí a pessoa já tem uma ideia, né, de... então ela recebe esse projeto e faz conforme é onde ela quer, é isso? Geralmente sim, é. Gente, essa cozinha é babadeira. Então, chegando aqui na cozinha, é uma cozinha toda em quartzo branco, então ela tá praticamente toda instalada, falta a coifa só aqui, mas os móveis, todos trabalhados, as portas, né, os revestimentos... Deixa eu mostrar de pertinho, Fê. Olha, gente, vocês não estão entendendo, é um cinza mais clarinho e olha esse detalhe da moldura que traz mais essa pegada vintage que fala, né, Fê? É isso. E todo revestido traz isso aqui pra limper. Quem é mãe, quem é dona de casa, sabe a importância que tem isso aqui, olha, tudo clarinho, coisa mais linda. Deixa eu mostrar os detalhes, Fê, porque a gente gosta de ver os detalhes. Maravilhoso! Uma coisa bem interessante também, que todo mundo, né, que é dono de casa, tem que olhar esse ambiente que é a lavanderia, né? Então, tem também uma lavanderia bem espaçosa, você tem um espaço aqui que você sai diretamente pro jardim e olha o tamanho dessa lavanderia aqui. Olha, dá pra ficar tampado as roupas e tal, né? Isso, é um espaço ali pra colocar as roupas. Gente, eu tô chocada com o tamanho da lavanderia. É o tamanho da minha, é o tamanho da minha cozinha. Olha esse espaço. Nossa, muito top. Além de toda essa lavanderia, a gente ainda, como a gente tá dentro de um condomínio fechado e muitas vezes, assim, o mercado não é tão próximo, a gente tem uma dispensa. É, pra você armazenar várias coisas, né? Gente! Armazenar mantimentos, comida, o que precisar aqui. Ou até mesmo roupas, calçados. Então, tem toda essa área aqui. Ah, não. Vocês precisavam ver a minha cara, gente. Imagina se tudo organizado, coisa mais linda. Armário, tudo. Olha quanto tem de armário. Aqui tem armário, 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 tudo. Gente, espera aí, meu amor de Deus. O Felipe quer que eu fiz de costume, mas não consigo. Eu tô chocada. Tanto com essa cozinha, quanto com aquela dispensa. E agora, junto aqui com a cozinha, tem a parte da área gourmet, que é aquela parte que a gente gosta, né? De receber família, eu que sou muito família, os amigos também, né? E é bem espaçoso, gente, pra colocar mesa, né? Tem a parte aqui também do imóvel que já vem junto pra televisão. Aqui a parte que a gente mais gosta, que é a churrasqueira, né? Onde o Felipe faz... Faz... Bom... E junto, ó, já um USB, ó, todo de vidro, igual a gente falou pra vocês, da iluminação e também da visibilidade que tem pra fora, né? Então você tem essa visão maravilhosa pra fora, da natureza. Tem aqui também um pergulato. Esse não tem. Já imaginei, gente, aqui com flores aqui, coisa mais linda. É importante, né? Um banheiro aqui fora, pra parte de piscina, é muito importante ter essa parte do banheiro. Então temos um banheiro aqui na lateral, temos a piscina e aqui você consegue ver a casa, a visão da casa inteira, que também é lindo demais. Achei legal, Fê, aqui a piscina, que ela não é tão grande. Junto com a piscina aqui tem o furo, que eu, Meire, ficaria aqui dentro. Então achei bem legal essa ideia também com hidromassagem e também achei bem diferente também essa pedra que eles usaram aqui na piscina. E a gente tem uns terrenos bem amplos, né? E a gente não tem muro de divisa. Então aqui é dividido apenas com cercas-vivas. Aqui tá bem baixinho ainda, mas essas plantas vão crescer. Então você consegue ter essa divisão, né? Essa privacidade através das cercas-vivas. O que torna o condomínio ainda mais bonito, que você não tem muros e sim cercas-vivas. E também uma coisa que chama bastante atenção aqui nos detalhes, são essas vigas metálicas. Então você pode ver que de fora a fora aqui a gente tem umas vigas metálicas com furo de madeira. E fica bem moderno, bem bonito esse tipo de arquitetura aqui. Como fica lindo! E o legal é que aqui embaixo tem um quarto. E eu acho muito interessante isso e prático também. Porque às vezes você tem alguém da família que não pode subir a escada, alguma visita, né? Ou até mesmo se você quer montar um estúdio, um escritório pra trabalhar. E aqui também é uma suíte, na verdade, né? Não é um quarto, é uma suíte. Que já tem os móveis, o revestimento também, a iluminação que a gente falou que faz toda a diferença. E essa parte aqui de cima eu vou estar descobrindo junto com vocês. Porque eu não subi aqui ainda. Felipe, eu tô vendo aqui que tem climatização. Toda a casa já tem essa parte de climatização, é isso? Esse aqui são ar-condicionados do tipo K7. Como? K7. Isso é geral pra casa toda ou mais pra essa região? Não, é dessa região, é de teto. E aqui em cima a gente tem quantas suítes? Então, Miri, aqui ó, foi deixado esse espaço pra você otimizar espaço. Foi deixado tudo numa parte de escritório aqui. Nossa, olha que luz maravilhosa pra estudar, pra tudo. Além de luz à vista, né? Imagina você estar aqui no seu escritório, no seu computador, olhando essa vista aqui, ó. Ó. E aqui em cima... Eu imagino, eu imagino. E aqui em cima a gente tem aqui uma sala e mais três suítes. Ah, temos uma sala aqui em cima? Sim, aqui nós temos uma sala de TV. Um mini cinema. Mini cinema, exatamente. Dá pra montar. Olha que demais isso. Um ambiente mais, aqui, mais fechadinho, né? Justamente já pra ficar essa pegada mais cinegráfica. Gente, olha o tamanho desse espaço. Aqui também põe uma decoração, fica legal, né? E aqui, Fê? O que que é esse? Quanta luz! É um espaço que pode ser usado como uma rouparia, pode ser usado com algum ambiente pra guardar alguns objetos, malaria. Eu faria o meu... Como eu gosto de gravar vídeo e fazer conteúdo, talvez eu não colocaria um mini estúdio aqui. Olha, o meu sonho, gente, é ter um espaço com luz, assim, pra fazer maquiagem, pra fazer tudo. E aqui também eu achei legal que eles colocaram janela, por causa da ventilação, por causa da luz, né? E aqui é a primeira suíte, então, aqui de cima, que a gente vai mostrar pra vocês. Essa suíte, pelo que eu vejo, né? Ela é um pouquinho menor. Então, assim, um quarto, um espaço muito bom, na verdade. Mas um pouco menor. Já tô com expectativa de ver a suíte maior, já. Mas também tem uma parte aqui pra estudo, né? Bem legal. Banheiro com revestimento lindo e clean, do jeito que eu gosto, que eu sou apaixonada. E, de novo, muita luz, muita janela, muito vidro, que eu amei nessa casa. E aqui temos... Uma suíte também, uma segunda suíte da casa. Aqui também com espaço bem legal. cores neutras, luz natural, que eu amo, janela, ventilação. Tá lindo demais também. E os rodapés, gente, olha que demais. Aqui eles usaram um rodapé maior, que eu acho que deixa a casa super elegante. E todo banheiro, um revestimento diferente, né? Esse aqui do tijolinho é um dos meus preferidos dessa casa. Já fica de inspiração aí pra vocês, pra quem tá construindo, já pegar algumas ideias. E aqui, ainda no andar de cima, a gente tem uma sacada bem grande aqui, bem ampla. Uma porta de vidro aqui, que deve ter mais ou menos uns 5, 6 metros de largura. E você consegue ver todo o quintal, toda essa parte aqui do condomínio, que fica bem bonito. Então, pessoal, aqui, olha, os guarda-corpos todos de vidro, né? E você consegue ter a vista também da piscina, do pergolado, e ver grande parte aqui da fachada da casa. E você vê todos os detalhes, Meire, ó. E essas peças que estão aqui, ó, nesse recorte, são todos os ralos. Então, você percebe que você não tem nenhum ralo na casa, que não seja o ralo oculto, né? Então, aqui fica tudo escondido, aqui. Tô chocada. É um acabamento bem legal, bem bonito. Gente, eu tô chocada. Eu tenho que soltar um comentário. Fê, já imaginei aqui umas cadeiras maravilhosas, né? Aquelas cadeiras de descanso aqui. Isso, aqui, aí vai bastante móveis, né? Bastante coisa pra complementar a casa. Mas aqui, com certeza, é um lugar bem gostoso. Você tomaria um chimarrão aqui, que eu tenho certeza, né? Com certeza. Olhando aqui a natureza. Filma lá, ó. Tem um aeroporto aqui perto, ó. Você consegue ver até os jatinhos chegando aí pra pousar no teu condomínio. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um pouco da suíte. Essa suíte master é espetacular. Tem um closet bem legal. E o banheiro, com certeza, é uma coisa que me chama muita atenção. Estão preparados? Tcharam! Olha o tamanho dessa suíte. Você não tem problema de espaço aqui. Então, a gente tem aqui espaço pra uma cama king size. Muito espaço aqui na frente. Você pode colocar aqui um sofá, um tapete, uma poltrona, né? Deixa eu ver aqui desse lado. Vários objetos, várias coisas aqui também pra complementar esse espaço. E mostrar aqui pra você também, Mili. Bem de frente. As árvores já preencheram bastante agora. Mas a gente tem um lago aqui, ó. Tá saindo aqui uma nova casa, né? Outro empreendimento. E a gente tem um lago logo atrás dessas árvores aqui. Então, assim. É um condomínio muito bonito. E não sei se a gente já falou nesse vídeo. Esse aqui é o único condomínio da cidade. E um dos poucos que tem no Brasil que é anexo a um campo de golfe profissional. Então, em volta de todo esse condomínio tem um campo de golfe. E também um hotel, né? Hotel Wish. Que é um hotel cinco estrelas. E nesse condomínio, quem mora aqui tem direito e tem desconto aos serviços do hotel. Então, você pode sim pegar o carrinho de golfe. Pegar aqui na sua casa. Acessar o campo de golfe pra você jogar. E ter também comida do restaurante. Essas coisas. Você tem esse privilégio aqui dentro do condomínio. E é um dos hotéis mais lindos que temos aqui em Foz do Assum, né, Filipe? Com certeza. O resort, na verdade, né? Isso. O Wish. Ah, difícil quem não conhece, porque o Wish tem aí em várias cidades do Brasil. Então, vem ver esse closet. Primeiro, eu te mostrei porque eu não comecei uma boa videomaker. Eu não consegui mostrar esse painel maravilhoso todo ripado aqui. Então, bora. Bora pra onde a mulherada ama. Estão chegando aqui, ó. Vou fazer um suspense, vou fechar o banheiro. Ah, tá. Pode vir. Gente, é uma outra casa, né? Eu vou mostrar pra vocês o closet. que tem espaço suficiente pra você, Mery, guardar todas as suas roupas e deixar eu com apenas uma porquinha, igual você sempre faz. Entendeu? Ai, gente, mas olha isso aqui, como eu tô maravilhosa. Olha, combina muito comigo. Então, o closet da casa, Mery, tem essa vista espetacular. É isso, é sobre isso. Vista, luz, ventilação. É até pra você se vestir de manhã, é uma inspiração você chegar aqui, olhar essa natureza, né? Porque, Fê, faz muita diferença. Pra nós que somos mulheres, pra vestir uma roupa, pra se maquiar uma luz dessa, faz muita diferença. Olha isso aqui. Olha lá, como faz diferença. Quase nem precisa de luz artificial, né? E como a gente falou, tá um dia bem mublado, né, Fê? Imagina se tivesse bem... A gente tava torcendo, tava um sol o dia inteiro quando a gente chegou aqui. Nublou de novo. É, mas meu, isso aqui é praticamente o tamanho do nosso quarto, né, Fê? Então, vamos conhecer o banheiro? Esse banheiro, vou falar pra vocês, sou suspeita em falar, mas eu acho um banheiro muito bonito. Então, vocês querem ver? Sim! Então, vocês querem ver? Gente, impossível eu não vim trazer os meus comentários pessoais desse banheiro aqui. Olha, sem dúvidas nenhuma, um dos banheiros mais linhos que eu já vi, tá? O espaço disso aqui dá pra fazer uma festa aqui dentro. Olha isso aqui, banheira, dois chuveiros, que é o meu sonho. Um T, tá? Só achei meio longinho, porque é legalzinho assim ficar mais pertinho, você não acha? Tipo assim, pertinho? Um do outro, o que vocês acham? Brincadeiras à parte. Mas olha essa paisagem, gente. Parece um quadro. Todo o ambiente que tu entra, que tem a janela, parece um quadro, parece uma pintura de tão lindo que é. E de novo, essas quadrilhas pretas com o amaneirado ficou lindo aqui. O porcelanato com esse dourado ficou incrível. Então assim, eu amei tudo aqui. E de novo, pra não dar briga entre os casais, pia separadas, entendeu? Uma coisa bem legal. E agora eu quero saber, cadê os fãs aqui do canal Meire Coracine que gostam de tour das casas, tá? Então se você gostou desse tour, se você gostou dessa casa, se inspirou, dá aquele like aqui embaixo. Escreve no comentário aí, volta Meire, volta Felipe com tour, que a gente ama que a gente volta com mais tour, tá? Esse ano a gente prometeu que a gente iria fazer mais vídeos, né Felipe? Espero que vocês tenham gostado dessa casa aqui, que é maravilhosa. Ah Felipe, a gente não falou o valor. Ah, o valor? É, vocês acharam mesmo que a gente ia encerrar sem falar o valor dessa casa. Vai deixar aquele suspense? Ou será que eles virem lá no teu Instagram pra eles verem o valor? Pode ser. Pode ser, né? Então eu vou deixar aqui o Instagram do Felipe pra vocês e da Valute também, né Felipe? Que é a tua imobiliária. Exatamente, então pessoal, eu vou deixar o valor lá no meu Instagram, no Instagram da Valute. Entrem lá, tem vários imóveis além desse, né? Se você quiser comprar, investir, né? Tem imóveis de vários valores lá também. Gente, curte muito, comenta, compartilha aí com alguém essa casa maravilhosa aí pra vocês aproveitarem muito esse vídeo, tá? Beijo e até a próxima.